Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por ele. Nós tivemos aí nos últimos dias uma derrota acachapante, uma derrota surpreendente de Alberto Fernandes lá na Argentina. De 24 distritos eleitorais ele perdeu 18. Em 18 distritos dos 24 o governo foi derrotado. Isso mostra a insatisfação do povo argentino. Fica explícito, mais uma vez, que o socialismo não dá certo. Alberto Fernandes, que chegou dizendo que mudaria, que faria a Argentina crescer, que faria a Argentina evoluir, mostra mais do mesmo. Por isso o povo está tão revoltado com ele e por isso o povo votou nos candidatos da oposição. Dizem algumas notícias de veículos de esquerda aqui no Brasil, dizem assim, macrismo vence governo. Crise econômica é a responsável. Quem provocou a crise econômica? Não fui eu. Não foi você. Foi o governo Alberto Fernandes, com o Fique em Casa, com a quarentena mais dura e longa do mundo, que não evitou centenas de mortes na Argentina. Logo, deixa claro que ele não tem capacidade e nem moral para governar o país. São derrotas para eleições legislativas? São. O governo dele ainda tem mais três longos anos aí pela frente, pelo jeito. Mas isso já demonstra que o povo argentino está insatisfeito e que provavelmente ele não consiga uma reeleição. E a crise tende a piorar, porque eu tenho algumas notícias aqui para vocês, que vocês vão gostar de ver. Vou colocar aqui na tela. Argentina teme debandada de ministros após derrota governista em eleições primárias. Imprensa internacional projeta que pelo menos quatro representantes de pasta entregue os cargos nos próximos dias. Um deles se demitiu nesta quarta-feira. Gente, tem uma notícia triste para te dar. Já são cinco. Fora dois altos funcionários do governo. Tá? Então, na realidade, já são sete demissões. Todos eles ligados à vice-presidente Cristina Kirchner. Nós sabemos os problemas de caráter e os problemas com a justiça que ela tem. Bem parecido com o seu amiguinho aqui do Brasil, o cachaceiro que está solto aí. Mais notícias? No El País. E é essa que eu gosto de colocar essa fonte, porque é uma fonte esquerdista. Quando eles estão reconhecendo a derrota, é porque a coisa está feia. A crise política passa fatura na Argentina. Cinco ministros e outros dois altos funcionários que respondem à vice-presidente Cristina Kirchner apresentaram nesta quarta-feira seus pedidos de demissão ao presidente Alberto Fernandes. A manobra revela as tensões dentro da coalizão peronista, logo depois da derrota eleitoral nas primárias de domingo. A renúncia dos ministros kirchneristas deixa o presidente e os demais membros do gabinete em alerta. Fernandes será obrigado agora a rejeitar o pedido e ceder as pressões do kirchnerismo ou, se deixá-lo sair, vai precisar montar um novo gabinete sem a principal força política de seu governo. A fratura, até então, apenas à espreita, agora se torna evidente. É uma fratura exposta agora, gente. Não tem mais como negar. Eles estão rachados e eu espero que rachem mais, que briguem mais entre si. A derrota eleitoral da coalizão, frente de todos, nas eleições primárias do domingo foi épica. Os pré-candidatos do peronismo ao Congresso perderam 18 dos 24 distritos do país. Inclusive na província de Buenos Aires, a mais importante do país e um conhecido reduto do kirchnerismo. Fernandes disse que havia cometido erros, entre aspas, e prometeu corrigir a rota. O kirchnerismo, então, iniciou um jogo de pressões para derrubar o chefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, e o titular da economia, Martim Guzman, a quem atribuem os problemas econômicos que acabaram por afugentar o eleitorado. Fernandes não cedeu a pressão e apoiou os seus homens em diversos atos públicos. O kirchnerismo não esperou muito mais e decidiu chutar o pau da barraca, chutar o balde, botar a boca no trombone. Olha, nós vamos sair do governo. Eu acho que até seria melhor para a Argentina em si, se eles saírem realmente do governo. Tudo bem, provavelmente fique ingovernável, fica sem governabilidade, mas ele pode ter alguns trunfos aí na manga, não sei. Com certeza o peronismo não é o melhor caminho, principalmente comandado pelos kirchner. O ministro do interior, Eduardo Vado de Pedro, os olhos de Cristina Kirchner dentro do gabinete, apresentou seu pedido de demissão ao presidente com uma carta muito breve. Ouvindo suas palavras do domingo à noite, onde apresentou a necessidade de interpretar o veredito expresso pelo povo argentino, considerei que a melhor maneira de colaborar com essa tarefa é pondo minha renúncia ao seu dispor. Minutos depois, seguiram os ministros da Justiça, Martim Soria, do Desenvolvimento Territorial, Jorge Ferraresi, da Ciência, Roberto Salvareza, e do Meio Ambiente, Juan Cambadje, da Cultura, Tristan Bauer. Também se somaram as diretoras do Serviço de Saúde dos Aposentados, Luana Volnovich, e da Previdência Social, Fernanda Raverta. O PAMI e o ANSI são dois órgãos cruciais dentro do governo. Tem o maior orçamento da administração pública e escritórios em cada cidade e povoado do país. O presidente precisa decidir agora se aceita a saída dos ministros kirchneristas, enfraquecendo assim sua posição dentro de uma coalizão integrada também pelos setores, que responde a Sérgio Massa, presidente da Câmara de Deputados. Horas antes da renúncia, Fernandes tinha compartilhado um ato oficial com o ministro da Economia, Martim Guzmán, que é hoje um funcionário na mira da crise. O kirchnerismo considera que ele não soube administrar a crise herdada do macrismo e o culpam de, em nome do equilíbrio fiscal, o que é normal em qualquer governo, tem que ter equilíbrio fiscal, prear os planos de ajuda social. Veja bem, o cara está vendo que o país não tem condições e ele sendo esquerdista, é louvável ele enxergar isso. Tudo bem, eu sei que os caras enxergam, mas eles são caras de pau. Mas ele enxergou isso e, ó, vamos meter o pé no freio aqui, vamos fazer a reforma fiscal, vamos frear aqui os planos de ajuda social, porque senão não dá, o país vai quebrar. E eles culpam o cara que tentou corrigir os erros. Ou seja, ele mostra que Macri não estava errado. Macri estava certo. Tanto que ele vem mantendo a política de Macri. Fica aí, um alerta para os brasileiros. Pense bem em 2022. Dar continuidade ao bom governo que vem sendo exercido por Bolsonaro ou entregar ele completamente e deixar o país falir, porque é isso que vai acontecer. O país vai à falência, o país vai acabar, tá? Essa é a grande realidade. Se o Brasil cair na mão da esquerda, é o fim. Por isso, em 2022, você tem uma grande irresponsa. Uma responsabilidade enorme. Você não pode deixar de ir votar e votar corretamente, tá certo? Prestem bem atenção. A Argentina serve como exemplo. Tem aqui a Veja, confirmando aqui, ó. Cinco ministros pedem demissão do governo Fernandes após derrota eleitoral. Então, é importantíssimo, gente. Olha o exemplo da Argentina. Nós temos diversos países aí nos dando exemplos dos erros que eles cometeram. Eu fiz uma live na sexta passada com dois amigos venezuelanos. Eles mostrando tudo que a esquerda faz. Eles vêm repetindo isso aqui. Eu fiz questão de trazer os dois para a live. Para o quê? Para mostrar para os brasileiros. Olhem. Eles fazem isso. Nós não podemos errar. Nós temos exemplos aqui a seguir. Vamos aprender com os erros da Venezuela, com os erros da Bolívia, com os erros da Argentina. Não vamos cometer os mesmos erros. É imprescindível para o futuro do país, para o futuro dos seus filhos, para o futuro dos meus filhos, dos nossos netos. Se nós não brigarmos agora por um país melhor, não brigarmos por nossa liberdade, não brigarmos por uma economia justa, os nossos filhos vão brigar pela sobrevivência apenas. Nossos netos, pior ainda. Então, precisamos nos unir, tá? E em 2022, mudar totalmente esse congresso e reeleger Bolsonaro. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.